E aí, galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, eu sou o Pedro Gantlé, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E o vídeo de hoje, meus queridos, sejam muito bem-vindos a um dos mais especiais episódios no meu canal Porque eu nunca fiz um episódio tão louco quanto esse de gastar 400 moedas de Candy Crush Na verdade, eu tenho que arredondar aqui, eu queria botar 400 peças de Candy Crush, mas acho que não vai dar Mas eu vou estar gastando 382 peças de Candy Crush pra avançar no novo eventinho O evento das páginas perdidas tem que alcançar a meta de 65, que na moral, eu realmente tô dando a minha vida nesse evento Pra eu conseguir as recompensas, mano, essas recompensas são maravilhosas, então com certeza eu quero E ou nem que seja essa, mano, nem que seja essa recompensa, na moral, eu tô dando o máximo de mim mesmo E como que vai funcionar, eu vou jogar esse eventinho aqui e eu vou coletando as recompensas E eu vou gravando tudo, mano, a gente vai coletar o máximo de recompensas que der aqui Eu não sei até onde que eu chego com 400 peças, eu acredito que eu consigo ir bem longe com 400 peças Pra você ser bem sincero, então a gente vai tá chegando tudo no vídeo de hoje Também... não, mentira, isso daí não, velho Eu só vou tá avançando nesse eventinho e pegando as recompensas As moedas de grade que eu consegui, eu avanço no vídeo de amanhã Pra ficar safe, pra ficar montanha-russa, pra ficar tudo perfeito, mano Oferta tripla, acabou de dar 8 horas, mano Ai, velho namorão, velho Ah, porça, não boto fé, mano Eu tava esperando dar exatamente 8 horas Agora acabou de dar 8 horas E na moral, mano, eu falei, por favor, vem a happy hour E você tá brincando que veio de novo a happy hour de fortalecer, cara Cadê a happy hour de não fortalecer, cara? Eu não aguento mais essa happy hour de fortalecer, mano Pelo amor de Deus, de novo, cara, de novo Por mais que eu queira botar meu Croc Jr. em ação Eu tô fortalecendo meu Venus, mano Ele tá na UTI, cara Não tem muito o que a gente fazer Ele vai ter que ficar aí por algum tempo E temos Eloico aqui, que isso, mano Que isso, que isso, que isso, que isso Ah... Tá, tá, tá Provavelmente, provavelmente a chance é 0.001 O jogo não exibe mais a probabilidade Acho que o povo ficou bravo com ele falando das porcentagens E o povo falou assim Ah, não, vamos tirar, é melhor, mano Caraca, mano, mas dá pra conseguir um Magmaro naquele baúzinho, velho Mas nada é impossível, mano Eu conheço um inscrito que ele conseguiu mil joias no baúzinho de gema Lá nos anúncios Então, mano, nada é impossível naquele que crê, entendeu? Antes, deixa eu tá fazendo as torres Que as torres são extremamente importantes Cara, na moral, tem que vir pelo menos duas torres, cara Aqui, ontem, eu fiz na live essa torrezinha aqui Deu chance verde, mano Não é possível que não vai dar certo, cara Ô, se não der, é hardcore, meu irmão Aqui, mano, aqui é impossível Se não der aqui, velho Cara, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu vou mostrar pra vocês pra mostrar que eu não tô brincando Eu vou mostrar pra vocês pra mostrar que eu não tô brincando Olha isso Eu vou clicar em entrar Eu vou clicar em reconstruir Olha a probabilidade da gente conseguir fazer isso daqui, meu querido Na verdade, tava maior Tava aqui essa probabilidade Tava aqui, galera Aqui, mano Por que que não veio? Mano, não é possível, cara Tá bom, vamos continuar Não vamos surtar logo de início de vídeo Até porque a gente tem muita coisa pra fazer ainda nesse vídeo Então vamos lá, mano Agora, sem mais enrolações O que a gente vai fazer é o seguinte, mano Vou tá jogando o evento do Scandcrunch E a cada recompensa que eu conseguir Eu volto com vocês Pode ser? Simbora, mano Primeira recompensa logo de início Gastei, acho que, 10 peças A gente desbloqueou a caixa de comida misteriosa Então vamos tá abrindo Provavelmente não vai vir nada Amor bombo sempre 60 milzinhos de comida E nada de interessante Tá, bora continuar Que esse baú de luz Provavelmente tem alguma coisa interessante Eu não sei Temos aqui um titã de luz Um sacerdote nobre Então fé no pai Que vai vir alguma coisa boa aqui, mano Vamos lá, galera Vamos continuar Próxima recompensa Baúzinho de luz Tranquilo Nada mal Mano, vamos ver Eu acho que, mano A probabilidade é mínima De vir algo bom nisso daqui A gente tá perto também De conseguir o Dragon Salamandra Esse Dragon aqui é do Monsters Legends, mano Na moral Não sei o que ele tá fazendo aqui Tranquilo Baúzinho de luz Nada interessante Agora, 75 Pra gente conseguir um baú sombrio Aqui eu já tô perto De conseguir as quentas moedas de grade E tô perto Das minhas páginas perdidas E tô perto de um baú Da sorte lendário também, mano Na moral, velho Só vem baú da sorte lendário, mano Caraca, eu queria chegar Nesse baú preto aqui Mas provavelmente não vai ser possível, velho Já tô com 350 Eu já gastei 40, mano É, é pouco É pouco É pouco É pouco Vamos lá, galera Ok Agora a coisa vai começar A ficar interessante, meu querido Baú de página perdida, mano Isso vai definir o nosso futuro Vamos lá, família Mãos pro céu Vamos torcer 3 ou 5 Já veio uma vez Que veio 3 Vamos torcer pra vir 3 ou 5 Por favor Vamos lá 1, 2, 3 3 ou 5 3 ou 5 3 ou 5 3 ou 5 Aí você me complica Em jogo Na moral, mano Primeira página de baú É um lixo, mano Não foi bom, velho Mas tranquilo Temos um baú sombrio Temos um baú sombrio aqui Pra abrir Com 15 plantinhas verdes Então tá suave No momento Eu pensei que eu ia ficar Gastando mais tempo, mano Eu já gastei 100 Em 10 minutos, mano Então se a gente fizer os cálculos Uns 40 minutos É isso, ó Meu Deus 40 minutos é muito Mas tudo bem Vamos lá, mano O importante é avançar No evento aqui Eu quis pegar muita moeda Nesse evento Agora eu tenho que aceitar Essas consequências Entendeu? As consequências De jogar muito no evento Mas também Contra a partida A gente vai conseguir Uma recompensa boa Eu espero, mano Nossa, eu não consegui Nem um titã Pelo menos nisso, velho Eu vou ficar literalmente Muito chateado, mano Tô tentando pegar Esse baú sombrio Falta somente 6 Bagulhinhos verdes Então vamos lá, cara Eu vou pegar aqui Junto com vocês Esse baú sombrio Pra vir algo bom, mano Vamos lá que vocês Vão me desejar sorte Vocês vão me desejar sorte Vocês vão me desejar sorte Não existe, mano Beleza, tranquilo Falta somente um Ai, mano O um é sempre o mais difícil, velho Sempre, sempre assim Vocês vão ver Vai ser o mais difícil, velho Agora não vem, cara Agora não vem, beleza Eu preciso do verdinho, mano Verdinho Veio, 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 veio Beleza, veio Tranquilo, tá de boa Tranquilo Baú sombrio pra contar Vamos, tá abrindo O primeiro clique O segundo clique Por favor Cara, eu não vou nem pedir Eu tenho que fazer Psicologia Reverse Eu vou lembrar Pra fazer a Psicologia Reverse Da próxima vez, galera Let's go, family To one more time Baú da sorte lendário Eu acho que não vai vir Nada muito interessante Porque a gente já abriu Dois E veio coisas muito boas Depois desses dois Que a gente abriu A gente já abriu Mais um Que não veio nada bom Acho que não vai vir nada bom Acho que vai vir comida Beleza, tá Não veio nada muito Era pra ser Psicologia Reverse Mas eu acabei sendo Sincero demais Agora temos duas coisas Página perdida 40 E página perdida 75 75 E a gente tá avançando Aqui, cara Provavelmente eu não vou conseguir Chegar nesse baú de comemoração Eu acho que o mais longe Que eu consigo chegar, cara Aqui em cima vai ser Mais ou menos aqui Essas mil moedas de grade Eu só consigo pegar Mais uma página Eu acho E aqui embaixo O chuto que só tem aqui No baú primordial Acho que eu não passo Esse baú de comemoração Não Eu acho Eu acho Não sei, mano Bom, vamos Tá avançando E vamos ver Que agora a gente tem Dois baús de página perdidos Daqui é interessantíssimo, mano Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Algo bom, mano Manito Necessito de suerte Mas uma fez Psicologia reversa Mano Vem uma página, mano É só isso que eu quero, valeu É só uma página No meu vocabulário Vamos lá, galera Uma página, uma página Uma página, uma página Uma página, uma página Uma página Meditación Pedrogantli Es Oito horas da manhã Não vamos ficar irritado Vamos meditar E falar francês Manito Tudo bem Estou mais calmo Vamos lá, mano Vai, enfim Nessa daqui eu tô sentindo Que vai vir as cinco páginas, mano Amor, eu só Quero que venha as cinco páginas Pra salvar tudo, velho Pra ficar tudo perfeito, mano Amor O sonho tá se tornando cada vez mais longe, cara Meu Deus Não tô botando fé, velho Tá bom Vamos continuar, família Nem sei quantos minutos de vídeo tá Eu só vou indo, mano Aqui nós É igual louco Nós só vai indo, mano Olha o gameplay que eu fazia aqui Foi péssima essa jogada Mas tudo bem Não tem problema, mano A vida que segue Galera É praticamente a última chance Na verdade Última chance Eu não sei Acho que é a última chance 125 Último baú de página perdida Eu acho Eu não tenho certeza Mas vamos lá, galera Por favor Me deem as mãos Ó, vou tocar na câmera, hein Família Eu sei que não deu certo, mano Ai, vamos lá, família Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nice Beleza, cara Beleza, beleza Não foi ruim Três páginas perdidas Tranquilo É um bom resultado Só esse baú de chamas Agora vai custar 120 E de resto Aqui tá meio difícil Tá bem longe Da gente tentar pegar Alguma recompensa boa Então isso daqui, meu querido Eu vou deixar de lado Depois eu pego, mano Provavelmente eu vou chegar até aqui Nossa, eu chutei longe Eu acho, na verdade Na verdade Eu acho que eu chego até aqui, cara Eu pego mais mil moedas de grade E eu fico com um total De Quantas moedas de grade Eu já tô? 2.100 A gente vai pegar 3.100 Tá tranquilo, mano 3.100 Eu acho que dá pra avançar bastante Dá pra pegar mais esse livrinho ainda E dá pra fazer uma brincadeira No total, galera Agora estou com a quantidade De 12 Páginas perdidas Eu queria Eu tô me comparando A um cara que eu invadiu na live de ontem Eu avaliei a conta dele Ele tinha 18 páginas perdidas O cara tá muito mais avançado que eu, velho A gameplay de jogo dele Tá bem mais avançada que a minha Eu tô um pouco chateado Pra ser bem sincero Porque eu não sei nem Se eu vou alcançar As 35 páginas perdidas Mas fé no pai Que eu consigo Eu também tenho o baúzinho Esse baúzinho Das páginas perdidas O baú do capítulo Então vamos lá Tá abrindo Pode vir de 5 a 100 joias Vamos ver se vem alguma coisa interessante Para nos dar a sorte Porque o episódio de hoje Tá sendo só frustração Tá meio complicado Vocês tão percebendo, velho Vamos lá, galera Um clique Segundo clique Terceiro clique Vem joia Vem bastante joia Hum, veio 5 joias, mano Brincadeira de mau gosto Meu irmão É hardecore os desafios Que você tá fazendo comigo, mano É infelizmente, família Não veio nada bom E só tem esse dragão Dragão K-pop, mano Mas o que é isso daqui Tá fazendo no Dragon City, mano Ah não, parça Ah não Ah não Ah não, velho Ah não, parça Ah não, social point O que é isso, cara? Não Alguém me explica Sem brincadeira O que é isso Aparecendo na tela do meu computador Ah não, velho Mano, eu não sabia Que isso daqui existia no Dragon City, mano Na moral Vou até tentar procrear Só de zoas, mano E não veio Ai, parça Na moral, velho É brincadeira de mau gosto Com a minha cara, mano No episódio de hoje A gente também vai chocar 4 épicos Dragão moderno É o primeiro Foram todos vocês Que selecionaram esses dragões Então agradeço a vocês mesmos Beleza Dragão moderno É o primeiro O dragão Óbvio É o segundo Esse dragão épico Óbvio Ele é bom, cara Eu achei ele interessante, cara Por mais que ele tenha Só três elementos Eu achei ele legal, cara Eu achei ele legal Ele é interessante Tranquilo Próximo dragão pra chocar Temos aqui pra chocar O nosso querido Dragão rei celeste Um elemento guerra Como elemento principal Não, elemento guerra Só Acho que como elemento principal É, como elemento principal Isso daí mesmo Grande rei celeste Eu vou tá alimentando Todos eles na live de hoje E agora Por fim O dragão piroclasta Esse dragãozinho Foi o que eu escolhi Ele tem aquele Bauzinho na mão Mano, na moral Eu acho isso muito foco Ele tem aquele Bauzinho na mão Beleza Vamos tá botando ele Em um habitat de luz Seja muito bem-vindo Mais um épico Mais quatro épicos Pra conta Você tá maluco, mano Na moral É farm de épico Com o Pedro Gantler Estamos com 89 joias Estamos melhorando um pouco Nem tanto assim Que a situação A Corrida Herói Que é dia 14 Então, cara A situação assim Tá na média Entendeu? Tá na média Não estamos nem tão bem Nem tão mal, mano Aqui A gente não procurou ninguém Aqui a gente também Não procurou ninguém Vamos lá, galera Vamos tá tentando fazer O dragão apocalipse Como sempre É o mesmo resultado É equinócio Com o dragão futebol E é 12 horas Como sempre Mano, na moral, cara Eu sinto falta Da época que eu tinha sorte Nesse jogo, velho Eu realmente sinto Muita falta da época Que eu tinha sorte Nesse jogo Temos duas vagas Então, nada mais justo Do que tá botando Mais dragões Que estão no nosso estoque Pra chocar, mano Eu tenho um dragão lendário? Não tenho Então a gente vai partir Logo é pros épicos Meu querido Vou selecionar dois Um dragão servo da floresta E um dragão verde pastos Foram esses Porque são os que tem Quatro elementos E foram os que eu gostei Servo das florestas E quatro pastos, mano É isso o nome do outro, velho? O que é isso, mano? Pastos Verdes pastos, mano É mais um épico aí pra conta Que tá sucesso Esse daqui Não, eu não vou gemar Não tem nem porque gemar Ainda mais porque é comum, velho Não faz o menor sentido Se eu gemar Então, deixa de lado Bom, galera Agora sim Vamos de batalha Eu não tô com Eu não tô, infelizmente Com as torres É, mas a gente Cara, mano Não vai dar certo Essas batalhas, mano A gente só vai se decepcionar Se eu entrar aqui Você tem certeza mesmo Que você quer entrar, Pedro Você tem certeza, cara Ô, nem vou me decepcionar Tanto não, cara Olha esse oponente, mano Eu acho que dá bom, hein, cara E, mano Ai, eu tô com medo De me decepcionar, velho Eu não tenho o meu Venus no time, cara Eu só tenho o meu picolé trincado A gente tem que tomar cuidado aqui Com o que a gente vai fazer Tudo bem A gente não tem problema Maxauro na cara dele Não, Maxauro não Maxauro é o nome do dragão, né, Pedro? Pelo amor de Deus Bala de ganhou na cara dele Tranquilo Vou botar minha tia na Conacaldi Pra finalizar, beleza Golpe floral 5 mil de dano Levamos o primeiro oponente, mano O Venus ainda não foi capaz de levar A gente tem punho de gato Toma 35 mil de dano na cara Beleza Hum, a gente não leva aqui, hein, mano Tá bom Eu tenho o meu picolé trincado Com escudo ainda, cara Na moral Só vai ser um pouco triste Se ele tiver crítico Tá, eu acho que ele não tem crítico aqui, mano Não é possível que eu tô analisando muito errado Ele não tem crítico Beleza Tá de boa, mano A gente vai levar isso daqui, cara Eu acho Tá, a gente vai levar Tá suave, mano That's cool It's for Brazil It's Pedrigan Então eu vou deixar a tia na Conacaldi finalizar A grande Tina Só pra ela ficar feliz Golpe floral Cara, a Tina levou dois oponentes Carregou o time nas costas, velho Tia na Conacaldi carregando o time nas costas É oficial, mano Caraca, cara Caraca, muito bom, cara Elemento água Ahn Cara, eu acho que eu perco essa batalha Mas nada mais justo do que a gente tentar Cara, você sabe que você vai perder Você não sabe que você vai perder O importante é você tentar na vida, mano Então tente, cara Tente Se você não conseguir, tente de novo, mano Esse cara tem elemento terra Terra tem crítico Gelo Gelo toma crítico pra fogo Gelo toma crítico pra metal Tranquilo Ele não tem crítico contra a gente Tá de boa, mano Vamos de crioujanar 24 mil de dano Beleza Meu pico ali é trincado Vai tomar aquele daninho ali Só pra ficar de boa Aí agora Grande Tina Tina, carrega esse jogo Na moral, mano Eu tô adorando você no meu time 4 mil 400, por favor Não leva Ah, cara Não era pra levar a minha Tina, cara Brincadeira de mal gostar Tem o derretido E tem o vampiro, cara Tem o derretido E tem o vampiro Ai, gente Tem crítico contra esse vampiro Eu tenho medo de ele usar aquele ataque Oh, ele não recuperou vida Tá bom Tá nice, mano Tá nice, tá nice Tá, dragão derretido Contra meu maxauro Ele não tem crítico Contra meu picolé Trincado Aí tem crítico Aí não, mano Aí não Cara, agora eu tô Uma crítica pra planta E pra elétrica Eu não tenho nenhum desses dois Não Temos planta Temos planta Claro que temos planta, mano Calma Eu acho que deu bom, mano Caraca Não Eu acho que deu ruim Ele tem 80 mil de vida, velho Ele tem 80 mil de vida Ele é muito forte Ele é muito forte, velho Isso daqui é um very hard, cara Qual que é o sentido De ser tão forte Um bagulho desses, mano Oh, no, man Cara, qual que é o sentido De um dragão desse Ser tão forte De social point Que que os caras botou, mano Botou anabolizante No dragão do cara, mano Ah, não Porça aí Eu não tô aceitando, meu irmão Aí eu vou quebrar Os meus tecrados É, mano Aí eu tiltei demais Valeu Bom Galera, esse foi o vídeo O resto das Candy Crush Eu vou terminar Mas não tem nada Muito mais de interessante Aqui o balde de página Então Eu chego num total Aparentemente De 12 páginas perdidas No momento Comentem embaixo Quantas páginas perdidas Você está nesse momento Ai, cara Provavelmente você está Com mais que eu Porque minha situação Tá ruim de página perdida Eu tenho mais um Baú de página perdida Ainda pra abrir Ele tá um pouco longe Eu não sei nem se eu vou Alcansar ele Pra ser bem sincero, mano Eu tô bem longe dele Eu não sei se é possível alcançar Bom, tem propaganda Esse evento tem 3 dias ainda Vai começar um novo eventinho Só pra avisar Calma, deixa eu só checar Antes de finalizar o vídeo Eu sei que vai começar Novos eventos E eu Deixa eu ver aqui Qual que é o próximo evento Que começa, cara Hoje a gente tá dia 8 Oh 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 Amanhã Começa O grande evento Do Corredor Na moral Eu amo esse evento Cara, na moral Tô muito feliz que vai ter Velho, beleza Então amanhã No canal O evento do Corredor Pedro Gantler Batendo o record One more time E esse foi o vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Muito bem Até aqui Valeu Falou E fui